Eu sei que a responsabilidade de substituir o André não vai ser fácil, até porque a gente entende que o André fez um grande trabalho, fortaleceu muito o futebol goiânico, cresceu muito o futebol goiânico. Eu falei do Pedro Raul, porque fazer 12 ou 13 gols no Goiás sem o investimento que as outras equipes têm, ele é digno de registro. A gente lamenta não só o fato de ter empatado em casa, mas sim principalmente pelo fato de ter buscado a vitória e ela não ter acontecido. O próximo jogo é mais um jogo como foi do Atlético Mineiro, como vai ser o jogo do Santos, como vai ser todos os jogos, são importantes, todos os jogos valem três pontos. Acredito que vai ser um jogo muito difícil, clássico, não tem favorito, mas a gente vai muito firme, forte mentalmente. A gente vai ter um jogo muito difícil, mas a gente vai ter um jogo muito difícil, mas a gente vai ter um jogo muito difícil. E aí